As proposições. Nenhum relógio é inteiramente preciso. Aí eu vou marcar o termo categórico. Nenhum. Aqui. Alguns cisnes são brancos. Vou marcar o termo categórico. Alguns. Todos os seres vivos são mortais. Vou marcar o todo. São corretas. São corretas irrespectivamente. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Temos aí duas situações. As proposições categóricas. Que são os quantificadores universais. E temos os quantificadores existenciais ou particulares. Tá legal? Então, vou pedir espaço. Tela branca. Vamos lá. Estou te dando uma aulinha, hein? Aproveite, hein? Aproveite. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Tá aí. universal. O universal. Quem seriam as proposições universais? Tá nesse bolo aqui o todo e o nenhum. Todo a é b. E nenhum a é b. Aí, na provinha, o que ele vai te perguntar, pessoal? O que ele vai te perguntar? Ele vai perguntar se é universal. Está aqui, ó. Universal negativa ou universal afirmativa? Aí, vamos lá. Usando o consenso, pessoal. Todo a é b. Isso é o quê? Universal. Afirmativa ou negativa? Afirmativa. Então, sempre que tiver o quantificador todo, é uma proposição universal e o quê? Afirmativa. Agora, se ele usar o nenhum, já vai ser o quê? Universal, só que o quê? Negativa. Pô, Marcão, eu não sabia disso. Beleza. Então, anota aí. Universal. Agora, existencial ou particular? Existencial ou particular? Já seria quem? O algum. Algum. A é b. E algum a não é b. Então, pessoal, algum a é b. já recai aonde? Vamos lá. No particular, o quê? Afirmativo. Está lá, ó. Mesma coisa. Afirmativo e o quê? Negativo. Então, está aí. O aluno parece que não acredita que isso cai na prova. E cai. Particular, o que é a afirmativo. Particular, o quê? E o algum a não é b, já seria o particular negativo. Agora, vamos lá. Anota aí um minutinho para você anotar e a gente já marcar o v da vitória. Beleza? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Você já olhou aí agora? Goiabada. Agora, a questão ficou fácil. Vamos lá. Como ele quer respectivamente, vamos analisar primeiro. Nenhum. O que me interessa é isso aqui. Nenhum. Nenhum é o quê, pessoal? É universal ou particular? É universal. Então, eu já vou eliminar a letra D e a letra A. Só que ela é universal. Afirmativo ou negativo? É negativo. Então, ou é A ou é AB. Alguns cisneis são brancos. Opa, é o algum. E aí, pessoal? O algum. Ele é universal ou particular? É particular. Só que é negativa ou afirmativa? Nesse caso aqui, é afirmativa. Porque é algum A, é B. Então, pessoal. Com certeza, o nosso gabarito é letra B. Só conferindo. Todo. Universal. Afirmativo. Show de bola? Gostaram da dica do macetim? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso? Então, faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você garbaritar. Até lá.